E aí pessoal, tudo bem? Hoje no quadro Vida de Ambulante a gente vai conhecer um pouquinho da história do Sr. Elias, ele que é vendedor de amendoim e fica numa avenida aqui em Duque de Caxias muito conhecida, Avenida Narcisa Amália, e a gente vai bater um papo com ele hoje pra conhecer um pouco do que levou, se possui esse que levaram ele a estar quase todo dia ali vendendo amendoim. Se você gosta do nosso canal, do nosso trabalho, do nosso conteúdo, já peço pra você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e é claro, deixar o seu like, porque o seu like, o seu joinha, ajuda no nosso crescimento, ajuda na divulgação do nosso trabalho. Vamos juntos, vem comigo! Tô aqui no quadro Vida de Ambulante, tô aqui com o seu... Elia José da Silva. Elia José da Silva, vendedor de amendoim. Rapaz, eu sou suspeito de falar disso, que eu gosto muito de amendoim torrado. Eu já fui muito fã quando eu trabalhava lá embaixo no Rio de Janeiro, desci ali na Central, quase todo dia eu comprava um amendoim, desse jeito aqui, ó. Não é aquele amendoim de saquinho que vende o mercado, não. É desse jeito aqui, ó. No carvão, quentinho. Rapaz, isso é muito bom. Tudo bem? Tudo bem. Como é que o senhor veio parar aqui? Eu sou já camelô há mais de 30 anos, né? Aham. Eu comecei a trabalhar de camelô em 72, lá no centro de Caxias. Sim. Aí de lá pra cá eu também... Não parou mais? Não. Não, eu de meio de fora eu falo pra trabalhar em obra. Eu sou pedreiro, mas quando não tem obra, a gente vem pro amendoim, né? Vem pro amendoim. Mas eu tô trabalhando desde 72. Rapaz, é muito tempo. É, desde 72, lá no centro de Caxias. E o senhor já pensou em sair desse ramo de vender amendoim? O senhor gosta do que faz? Eu penso em sair do amendoim. Eu penso em abrir um negócio pra mim. Aham. Eu tava ampliado. Daqui do carrinho, depois uma loja, talvez colocar um empregado, esse é o meu pensamento. Isso é provisório, então, né? É, esse aqui é provisório, provisório. E é um provisório que já tem quantos anos? Ah. 72, né? Muito tempo, né? É, na época eu vendia muita bala, bananada. Aham. Mas de amendoim, eu tenho mais ou menos 25 anos. O senhor sobrevive disso aí? Isso. Paga conta, tudo, compra comida, faz tudo derivado da venda aí do amendoim, né? Eu até fiz um recadachamento do governo, né? Mas houve um probleminha aí e foi cortado, né? Mas agora vamos ver como é que vai ser, como é que vai ser. Se vai voltar, se não vai, a gente tá esperando. E como é que é o dia-a-dia do senhor? Né? O senhor compra o amendoim, confecciona, como é que é o dia-a-dia, a correria do dia-a-dia? Olha, rapaz, eu, eu, quando eu compro amendoim, eu compro amendoim pra, pra muito tempo, pra uma semana, entendeu? Me dá uma bateria aí, tio. Opa, bateria. Aí a bateria aí, ó. Ó, chegou o cliente aí pra comprar a bateria. Pra reforçar o negócio. Então, é, eu compro muito amendoim, eu, normalmente eu fico em casa. Aham. Dia todo. Sem fazer nada. Porque isso aqui o senhor trabalha à noite. Aham. Hoje eu tenho que vir mais cedo. Talvez a partir de amanhã ou depois eu já vou vir mais cedo. Porque eu já vou vir com biscoito, água, galamá... Amanhã parece que o senhor já vai vir com... Amanhã ou depois. Com um aparato diferente aí, né? Isso, um pouquinho diferente. Porque o senhor fica aqui, ó, sentado nesse banquinho. Isso. Né? Parado aqui nesse ponto. Mas amanhã parece que vai vir uma novidade aí, né? É possível. É possível que amanhã... É possível que tenha, né? Que tenha mais alguma coisinha. Aí depois eu também tenho coisas assim... É... Como é que eu vou dizer? Porque o Mora tem algumas coisas que ele tem. Por exemplo... É... 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 Carregador de celular. Eu tenho... É... Cabo de USB. Eu tenho... É... É... Borracha de... Borracha não. Tira de chinelo. Eu tenho balde. Então eu vou colocar tudo aqui amanhã. Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho... Aí eu vou comprar... Aí eu vou comprar chinelo. Vou comprar... Todas as coisas. Aí eu vou comprar material hidráulico... Elétrico... Entendeu? E vai ser o tipo um bazar. Quem precisar de alguma coisinha... Puder procurar o senhor, né? Eu tô aqui. Empório Brasil Especiarias. Sua saúde em primeiro lugar. Delícias da Luz Salgados. Sabor incomparável. Life Prevention. Formação de bombeiros civis. Estação Fiel. Agência de viagens e turismo. E Fábrica de Marcas. Sua marca forte no mercado. Vai tá aqui, né? E além do amendoim, ó... Vou filmar o amendoim aí, ó... Além do amendoim, vai ter mais coisas aí... Vai ter mais coisas. Pra oferecer pro pessoal, né? E como seria bom, né? Se a gente pudesse chegar no lugar e encontrar... Vamos botar tudo, mas pelo menos 80%, né? 80%, né? É o meu pensamento. Aham. É o meu pensamento. De colocar alguma coisa a mais. Porque... É tão bom, rapaz. Eu vejo o shopping. O cara vai no shopping... Lá ele tem tudo. Ele tem banco. Ele tem farmácia. Ele tem armarinho. Ele tem... Relogioeiro. Ele tem tudo. Aham. Roupa. E por que não na rua, né? Por que não na rua? Verdade. Você vai ali no mora... Você encontra tudo, cara. Ou 90% do que você precisa... Você... Você encontra. 90%, pelo menos 90%. Repete o nome do senhor aí. Meu nome é... Elia José da Silva. Elia José da Silva. É. Senhor Elias, muito obrigado, tá? Pela atenção, pelo carinho. Ok. Fico feliz te ver trabalhando aí. Eu passo praticamente quase todo dia aqui. Veja aí o senhor... Tanto a noite, seja na chuva, no tempo bom... Estou aqui sempre. O senhor tá sempre aí... Com essa garra, com essa disposição. Quantos anos? Estou com... Vou fazer 62. 62 anos, né? É. Tem muita garotada aí que não quer nada com a Hora do Brasil, né? É. Mas o senhor tá aí mostrando que é possível a gente sair, trabalhar honestamente e ganhar um pão de cada dia aí. Você tá vivo, cara. Então você tem que trabalhar. Tem que trabalhar, né? Tem que tentar, ué. Tem que produzir, né? Tem que produzir. A vida só fala quando você morre. Não morreu, continua trabalhando. Verdade. Você pode trabalhar. Eu já vi gente trabalhar em cima da cama. Já vi gente trabalhar sem mão. Por que não trabalhar? Verdade. Pode trabalhar? Pode. A gente tá com trabalho. Senhor Elias, um abraço, tá? Fica com Deus. Um bom trabalho aí. Valeu. Tchau.